Queridos amigos e irmãos, com este domingo iniciamos o tempo comum de quem caminha no pequeno dia a dia cheio de esperança, porque sabe que o Filho de Deus veio habitar entre nós, entrou nos nossos tempos para santificar os pequenos e aparentemente insignificantes momentos de nossa vida. Para nós, nunca mais o tempo, a vida e a história humana serão a mesma coisa. Agora, tudo tem o gosto da presença de Deus. Nossos tempos têm sabor de eternidade, têm o gostinho da vida de Deus, do companheirismo misericordioso de Deus. Então, que este tempo comum seja, para todos, tempo de graça, tempo de vigilância amorosa, tempo de esperança invencível. Neste segundo domingo do tempo comum, a palavra de Deus ainda nos liga ao batismo do Senhor celebrado no domingo passado. Recordemo-nos do que vimos na festa que encerrou o tempo do Natal. Jesus foi batizado por João Batista e ungido pelo Pai com o Espírito Santo como Messias de Israel. Este é o meu filho, o amado, no qual eu pus o meu bem querer. Recordamos que o Pai lhe revelou o caminho pelo qual ele deveria passar para cumprir sua missão. O caminho do servo sofredor, assim como foi apresentado pelo profeta Isaías, o servo pobre e humilde. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Servo manso e misericordioso, não quebra a cana rachada nem apaga o pavio que ainda fumega. Servo, que será a redenção para o povo de Israel e para todas as nações, dando-lhe a luz, o perdão e a paz. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos das prisões, libertar do cárcere e os que viviam nas trevas. Pois bem, o Evangelho deste domingo aprofunda ainda mais este quadro impressionante que nos revela a missão de Cristo Jesus. João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em aramaico, a língua que João e o próprio Jesus falavam, Cordeiro, disse Thalia, que significa ao mesmo tempo servo e Cordeiro. Então, eis o Cordeiro servo de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, que Cordeiro? Aquele expiatório que, segundo o livro do Levítico, no capítulo 14, era mandado para o deserto, colocado fora da cidade, carregando os pecados de Israel. Como Jesus, que para santificar o povo por seu próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta de Jerusalém, como um rejeitado, um condenado, um renegado. Repitamos a pergunta, que Cordeiro Jesus é? É aquele Cordeiro Pascal, do livro do Êxodo, cujos ossos não poderiam ser quebrados, como fala o final do Evangelho de João. Cordeiro comido como aliança de Deus com Israel. Que Cordeiro, nos perguntamos? Aquele cujo sangue, aspergido sobre o povo, selaria a nova e eterna aliança entre Deus e o povo santo. Jesus é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomando sobre si. E nos perguntamos, que servo Jesus é? É o servo sofredor anunciado pelo profeta Isaías. Nós já ouvimos falar dele no domingo passado. Fala-nos dele novamente a liturgia neste domingo. Servo predestinado desde o nascimento. O Senhor me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Servo destinado a recuperar e salvar Israel. Que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Servo destinado não só a Israel, mas a todas as nações. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue aos confins da terra. Eis, portanto, quem é o nosso Jesus. É o Cordeiro, o servo. Nele feito homem, nele sofrido como nós, nele morto e ressuscitado, no seu corpo macerado e transfigurado em glória. Deus nele reuniu e formou um novo povo, o verdadeiro Israel, a igreja. Esta, que se encontra reunida em cada domingo, ao redor da mesa do altar, reunida em toda a terra, e como diz São Paulo na segunda leitura deste domingo, em qualquer lugar onde o nome do Senhor Jesus é invocado. Eis, este povo que Cristo veio reunir, esta igreja que o Senhor veio formar, somos nós. Já santificados no batismo e chamados a ser santos por nosso procedimento, por nosso seguimento ao Senhor. João reconheceu em Jesus este Messias, tão humilde e tão grande. Ele é o próprio Deus. Passou à minha frente porque existia antes de mim. E como Deus feito homem, Ele é o único e absoluto Salvador de todos. E não há salvação sem Ele ou fora dEle. João reconhece nele o ungido, aquele sobre quem o Espírito desceu e permaneceu. O próprio Jesus dará testemunho desta realidade. dirá o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. João reconhece nele ainda aquele que é cheio do Espírito Santo, batizará no Espírito Santo. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. batizando-nos no Espírito, este Santíssimo Jesus, Messias, dá-nos o perdão dos pecados, a sua própria vida divina e a graça de um dia ressuscitar dos mortos. Enfim, João dá testemunho de que esse Jesus bendito é mais que um servo, mais que um cordeiro, mais que um profeta. Ele é o Filho de Deus. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. O testemunho de João expande-se como um contágio. Espalha-se como um fogo que se propaga de um para o outro, acendendo todos na mesma luz. Quem encontra o Senhor por primeiro, ajuda o outro a encontrá-lo. Eu sou capaz, como batista, de reconhecer e testemunhar este Jesus, que do batismo até a cruz se revela como cordeiro. Qual é o Espírito do Filho que o leva a ser irmão de todos? E que mais dizer ante um Messias tão humilde e tão grande? Senhor Jesus Cristo, Santo Messias, Servo e Cordeiro de Deus, cremos em Ti, a Ti seguimos, em Ti colocamos nossa vida e nossa morte. Sustenta-nos, pois em Ti esperamos. Tu és o sentido da nossa existência, a razão de nossa vida e o rumo da nossa estrada. Queremos seguir-te a Ti, tão pequeno e tão grande. Queremos morrer contigo e contigo ressuscitarmos para a vida eterna. Queremos ser testemunhas do reino do Pai que plantaste com Tua bendita vinda. Senhor Jesus, a Ti amamos, em Ti esperamos, em Ti vivemos. Se bendito para sempre. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.